E agora com vocês, o Walt Disney. Todos nós que trabalhamos para viver, ansiamos pelo fim de semana, as horas de lazer. A propósito, é uma boa ocasião para visitarmos Donald, pois ele convidou os três sobrinhos a passarem o fim de semana com ele. E se forem depressa ainda alcançarão Donald, está a caminho de casa agora. Ah, e agora é uma boa noite de jovem. Abençoe, Margarida. Abençoe, que orgulho. Ok. Que história é essa agora? É uma faciência, dona. Ah, seus ladrões de cama. Isso é de enifar. A gente não pode correr no próprio quarto. Só dois minutos. Alô? Você não vai usar aquele que eu quero ver antes do nosso passeio de hoje. Vai, dona. Não, não sou ladrões de mim. Pois se você vai, eu não estágio com você. Oh, minha senhora, eu nem pensaria disso. Até logo, Margarida. Até logo. Oh, céus, 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 eu tive que mudar de roupa. Ah, eu estou pronto. Que braço. Que braço. Oh, meu senhor, eu não sei muito o seu. Ah, 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 ah. Boa noite. Boa noite. Gostosão. 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 Ah, gostosão. Você é um gostosão. Sim, senhor. Ela pensa que você é coisa que preste. Deve parecer um melhorário para ela. Um playboy de boa marca. Mas você não é uma... Esses buracinhos vão acender. Pare. Ah. Permita que eu me apresente. Sou a voz da psicologia infantil. E tu? Estou aqui para lhe mostrar o método moderno de obterlizar a colaboração. Oh. Primeiro, precisa brincar com eles. Ser amigo. Tornar-se um igual. Entendeu? Certo. Eu tento uma vez. Então vá, meu rapaz. Oh, 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 uma garrafa de rosto. Oh, 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 uma garrafa de rosto. Atenção, chefe de descanso. Atenção. Vamos, atenção. O mar do outro lado do quintal. Após trabalhar a semana toda, aqui estão algumas cenas do próximo programa. Oh, oh, oh. Aí vem aquele sujeitinho incrível novamente. Isso mesmo. É o nosso velho amigo, o genioso Pato Donald. Especialmente quando seus três endiabrados sobrinhos estão por perto jogando baseball dentro de casa. Se querem ter momentos divertidos, verdadeiras horas de lazer, passem o fim de semana com o Donald e não terão nada disso. Na verdade, até dormir é algo violento quando se trata de Donald. Vez, vocês gostem de um joguinho de golpe. Mas um conselho. Quando Donald joga, a coisa se torna engraçadíssima como nem imaginam. Alguma coisa errada aqui. O que é isso? Inocente noite de baile se transforma numa noite inesquecível quando Donald se imagina o inimigo público número um. Sempre esperem pelo inesperado quando visitarem Donald. Por exemplo, quando três canibais fogem do circo resolvem fazer de Donald o prato do dia. Mas esse é um pato duro de roer. É um verdadeiro circo repleto de diversões. E todos até enfrenta a pitty cara de mal. Alguma coisa acontece e você já pode imaginar o que é. Vão divertir-se a valer, pois terão bom descanso. Diversão ao ar livre e ali proximamente quando Walt Disney apresentará a pitty cara de laда. Tchau, tchau.